Em ti vivi Ainda não toquei Com mãos que já sonhei Sei que quem só come Sonho morre amargo Mancha de dor o mar da alma E tão covarde Xinga o mundo e diz Eu sei É sonho meu Mas senti Nesse meu lamento Deus Num vento lento Trazer o amor Disperso em todo som Pois foi do som que essa canção Trouxe bom sono Ao meu coração Escandaloso Com a mão no bolso Viu passar fundo com a sua amigo ou amante Deixa logo esse medo de ir lá dizer E aí como faz ela mais vale pra ver O que é que ela quer Vai Deixam logo esse medo de ir lá, de ir lá E aí como vai, sei lá pra ver O que é que ela quer, vai Mas vivi Ainda não toquei Com mãos que já sonhei Porque quem só come sonho Glória a amargo